Dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. Agora, para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também o varicel creme. E aí, com o varicel fito e o varicel creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o uso de varicel. Lembrando que varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas tem promoção nas farmácias Pague Menos. Então, passa lá que o preço está melhor, viu? Agora, atenção! Ao chegar na farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija varicel. Varicel. Pernas novas todo dia.